E agora a nossa pizza está pronta! A gente só tem que colocar no forno e esperar um pouquinho! Uau! Que pizza mais deliciosa! Está com um cheiro muito bom! E agora é só colocar no forno! E agora é só fechar o forno! Já já que a nossa pizza vai estar pronta! Sim! Eu vou pegar vocês! E não vai ser hoje que vocês vão... Que cheiro é esse? Parece pizza! Ah não! Mais uma vez esse vilão para a gente ter que derrotar! Ha! Eu estou com tanta fome! Ha! 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 Eu sei que vocês estavam com outros planos! Mas eu tenho que derrotar vocês! Ha! Vamos começar! Você pode até tentar me atacar! Mas eu vou me proteger! Ha! 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 Ah não! E agora é você! Ha! 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 Vamos lá! E o ganhador vai ganhar a pizza! Ah! Que cheiro é esse? Você também está sentindo esse cheiro? Ha! Ha! Oi! Eu sou o Lucas! Ah! Eu estou sentindo um cheiro de pizza queimada! Ha! Ha! O que você está fazendo aqui? Parece que alguém atacou os nossos amigos! Ha! 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 O destruidor nos atacou! Ha! Ha! Sim! Ajuda a gente! Ha! Ha! Parece que eu vou ter que ajudar o pessoal! com a minha super arma! Ha! 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 Então eu irei embora. Pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou sentindo um cheiro de pizza queimada. Eu também estou sentindo. Eu acho melhor a gente abrir o forno. Sim, vamos abrir o forno. Então vamos olhar como que está essa pizza. Ah, a nossa pizza queimou. Sim, e a gente não tem mais ingredientes para fazer outra. Ah não, a nossa pizza queimou. Mas eu tenho uma ideia. A gente vai fazer uma nova pizza com os ingredientes de aqua gel. Ah, aqua gel? O que é isso? É, o que é isso? E aqui está o nosso aqua gel. E aqui a gente vai colocar a nossa forma com os ingredientes para a nossa pizza. Uau, parece ser tão legal. E uma coisa muito importante é que a gente precisa colocar a nossa forma na água por oito minutos. E agora é só fazer a massa para a pizza. E agora é só cortar a massa. E agora é só tirar da água um pouquinho. colocar a massa para a massa para os nossos ingredientes e vai estar tudo pronto. Eu quero pizza com tomate. E eu quero com cogumelos. Vamos lá! E agora mais um legume para a nossa pizza. e agora mais um legume para a nossa pizza. E agora mais um legume para a nossa pizza. Eu também quero bacon. É pra já! E eu tive uma ideia bem legal A gente ainda vai fazer macarrões Uau! Além de pizza, a gente também vai comer macarronada O macarrão já está pronto E agora a gente só tem que tirar os nossos legumes Os nossos ingredientes da forma E a nossa macarronada está pronta Está com uma cara ótima E nós vamos fazer uma mistura bem legal Colocar o macarrão na pizza E agora é só pegar os nossos ingredientes E é só colocar na pizza Prontinho! E a nossa pizza mexicana está pronta A gente só tem que cortar e colocar na mesa E o primeiro pedaço E o segundo pedaço Bom apetite, pessoal! A pizza está com um cheiro maravilhoso Que delícia! Uau! Está maravilhosa! Está muito boa! Se você gostou desse vídeo, não se esquece! Já deixa o like e assiste os próximos também! Eu estou sempre esperando por você! Tchau!